São Luís do Maranhão, vamos lá, né? É o vão prometido. A gente tem recebido pessoas tão bacanas aqui no nosso programa. É uma forma também de a gente contribuir culturalmente com a cidade de São Luís. A gente que viaja muito, a gente tem outros parâmetros, né? A gente consegue ter essa possibilidade de fazer viagens e tudo mais. A gente percebe que São Luís até pouco tempo não dispunha, né? De pessoas que faziam rodas de leituras, até mesmo de livrarias bem legais, né? E hoje em dia você já consegue perceber essa cultura cada vez mais forte aqui em São Luís. Eu estou recebendo aqui umas meninas lindas, muito gente boa, que estão aí dando muita vida ao Clube do Livro. O que é o Clube do Livro? Elas vão já já passar pra vocês essa informação. As pessoas que adoram ler, fazer leituras, que ficam em casa. Ah, eu tenho sempre meu livro na cabeceira da cama e tem coleções de livros e mais livros, mas você não sabia que tem outras pessoas que fazem isso mesmo igual a você, só que você não tem aquele contato com aquela pessoa. Pode ter com uma pessoa da família, um primo, mas não sabe que tem muitas pessoas que estão se encontrando, que adoram o simples fato de gostar de ler, estão aí se reunindo, fazendo amizades, conversando, trocando leituras e tudo mais. E hoje em dia já é uma grande realidade aqui em São Luís, né? A gente anunciou no mês passado um evento que elas fizeram e hoje eu fiz questão de trazê-las aqui pra que a gente pudesse conversar e falar um pouquinho mais sobre esse Clube do Livro. Eu tô aqui com a Yanara, gente muito boa, que a gente adora demais. A Yanara é assessora de imprensa do Clube do Livro, teve também a Fernanda Araújo, que ela é coordenadora geral, e também a Laísa Couto, que ela é escritora e também clubista. Vou falar primeiramente aqui com a Fernanda, Fernanda Araújo. Tudo bom, Fernandinha? Bom dia. Tudo bem, Claudinho. Satisfação tê-las aqui comigo, aqui no programa Power 96. O clube agradece. Tem sido difícil essa missão de vocês fazerem, reunir essa turma toda que gosta de livro, porque é uma coisa nova. Vamos dizer que não é uma coisa que começou agora, tá esquentando, tô vendo que já tem muitos adeptos, muitas pessoas que adoram ler, já estão se reunindo. Tá sendo difícil vocês fazerem essa reunião, montarem esse lance do Clube do Livro ficar cada vez mais forte, Fernanda? O Clube do Livro Maranhão existe desde 2010, esse ano ele se transformou em ponto de cultura. Então, assim, como nós temos duas vertentes, que são os encontros mensais e os eventos, nós temos uma miscelânea de públicos. Clubistas mesmo, nós nos reunimos geralmente com uma média de 30 a 60 pessoas, que são os encontros mensais. Agora, eventos, nós já batemos recorde de 200, 300 pessoas, até 400 pessoas no evento de golpes. Sério? Sério. E como é que vocês conseguem chegar até essas pessoas? Pelas redes sociais e tudo mais? Redes sociais. Vocês têm já páginas de Facebook, Instagram, essas coisas todas, né? Temos tudo. Facebook, Twitter, Instagram, é só colocar arroba Clube do Livro MA que encontra. Só jogar no Google Clube do Livro Maranhão que encontra tudo. Ah, que legal. Ontem você estava com a Carocha, né? Isso. A Carocha é uma pessoa maravilhosa, que a gente adora muito também. Muito legal. E como é que foi? Como é que está sendo a recepção? A galera está gostando desses encontros que vocês? Tá, tá. O Clube do Livro é conhecido no Eixo Rio-São Paulo, tanto que todos os nossos projetos são abraçados pelas editoras, porque o nosso perfil de clube é completamente diferente dos outros estados. Porque aqui o clubista tem voz e vez, os livros escolhidos são feitos por eleições, os mais curtidos que são definidos. Então, é tudo muito democrático. E pela página do Facebook, os clubistas escolhem, tem a listagem dos livros durante o ano, a pessoa vai ler aquele cronograma. Então, quem não é acostumado a ler, vai ler 12 livros por ano. Ai, que maravilha. Então, essa daí é a Fernanda, Fernanda da Hoje, a gente bateu no papo aqui sobre o Clube do Livro. Deixa eu falar aqui com a Ia Nara. Ela é assessora de imprensa, também uma clubista, né? Adora, como é que você conseguiu ter o primeiro contato com essas meninas todas aqui? Como é que foi esse primeiro contato? Primeiro nasceu, vocês com certeza, vocês estão aqui encabeçando, vocês foram as primeiras a dar o pontapé inicial. Não? Quem é que já estava na frente? Bom dia, Claudinho. Bom dia, bom dia. Pode falar. Muito obrigada por nos receber. É muito importante, né? Esses espaços que a gente está conseguindo para poder divulgar o clube. Então, muito obrigada mesmo. Nada, querida. Eu descobri o clube por um evento que o clube fez, Romances de Época. Nossa. Que é meu gênero, assim, favorito. Então, eu descobri pelas redes sociais. Fui para o clube, descobri. Me apaixonei. Não pedi para entrar. Entrei mesmo, ninguém me bota mais para fora. E sou mãe, tenho três filhos e sei da importância da leitura na vida de uma criança e de um adulto. Porque a criança que lê, ela interpreta melhor. Ela escreve melhor, ela vai estudar, ela vai ser um adulto melhor, com vocabulário melhor. E o clube do livro, né? Que a Fernanda falou, é um ponto de cultura e agora a gente está querendo fazer projetos sociais voltados para a leitura. Que maravilha. Porque, por exemplo, eu tenho condições de comprar um livro para o meu filho. Já é difícil colocar uma criança para ler. Imagina uma criança de uma comunidade carente. Que não tem essa oportunidade. Que não tem essa oportunidade. Então, o clube do livro, esse ano 2017, né? É até bom enfrizar para as empresas que queiram ser parceiras. A gente está querendo fazer esses projetos em comunidades carentes. Leitura. Para levar essa leitura para lá. Fora os nossos eventos que a gente tem, né? Então, você gosta de romance de época? Você gosta de terror? Você gosta de séries? Ou você só lê um livro porque estava na moda? A gente quer você lá no clube. Entendeu? Gostou de ler? A gente quer você no clube. E como é que faz para a pessoa que está escutando a gente, adora ler e quer se associar? Quer fazer parte do clube do livro? O que ela precisa fazer? Fernandinha. Ela vai no Facebook do Clube do Livro. O Clube do Livro Maranhão. Coloca no Facebook. É o único que tem lá. E aí, clica no formulário e inscreva-se. Nesse formulário, a pessoa vai colocar nome, e-mail, o gênero que gosta. É um formulário bem simples. A partir do momento que ela se cadastrou e enviou o formulário, ela tem que comparecer ao encontro. Vamos ter o encontro agora dia 20. 20 agora de hoje? Dia 20. Rafael Montes, inclusive. O livro muito bom. Nossa, que legal. Inclusive, vamos ter uma surpresa nesse evento. Esse encontro vai ser... Onde vai ser? Na leitura do São Luís Shopping. São Luís Shopping. Fica mais ou menos aonde a leitura do São Luís Shopping? A leitura, quem entra na direção do Bom Preço, o Hiper Bom Preço, é a primeira ruazinha... A direita, do clubinho. Você já tem aquela conversa com as editoras? Tipo assim, quando tem algum lançar especial, já chegou a essa fase? Sim, sim. Inclusive, na leitura do evento. E por conta desse diferencial, outras livrarias querem fornecer desconto para nós. Tanto que a partir do próximo, o clubista vai ter uma carteirinha com uma série de descontos. E por conta desse diferencial, outras livrarias querem fornecer desconto para nós. Tanto que a partir do próximo, o clubista vai ter uma carteirinha com uma série de descontos. Vai ser algo muito legal. Sobre eventos, escritores Nós recebemos todas as notícias em primeira mão Tanto que o nosso projeto Planeta de Leitores Nós conseguimos trazer vários escritores para São Luís esse ano Mery Del Priore veio para cá por conta do clube E foi uma parceria com alguma editora, não foi isso? Foi, com a Planeta Que legal E vamos supor, se tem algum escritor Uma pessoa que é escritor Tem vários aqui em São Luís Eles têm essa tradição Inclusive a gente está com uma escritora aqui que é a Laísa Couto Se eles quiserem Tipo assim, porra, adorei a ideia do lance do clube do livro Eu quero que as pessoas participem Façam uma reunião para eu mostrar meu livro Estar lançando o livro Ele pode entrar em contato com vocês com tranquilidade Pode, o ideal é que ele participe de um encontro do clube Porque assim, os nossos encontros Nós não falamos só daquele livro escolhido Quando a gente vê, a gente fala do livro Fala de um filme, fala de uma série Fala do Pokémon GO É mesmo, né? É, a gente vai fazendo a relação com tudo E vai embora, é pano pra mãe e vai embora E vai embora, é Pô, que legal Maravilha Adorei Eu vou me filiar a esse clube Deixa eu falar aqui com a Com a Laísa Que dá falta falar com ela Laísa Couto Ela é escritora E clubista também Sim Você tem quantos anos? Você tem problema com o lance de idade? Não, né? Não, não tem Tem quantos anos? Eu tenho 28 28 anos Eu perguntei exatamente porque é muito nova E é escritora Como é que é o prazer de você ser escritor aqui na Ilha de São Luís Já é uma coisa que dá pra ter um reconhecimento? Ou é uma coisa que você diz Não, a gente faz porque a gente ama Mas ainda tem assim O reconhecimento ainda é muito devagar Alguma coisa Como é que você vê isso aí? Ah, eu faço mesmo por literatura por prazer, né? O reconhecimento a gente vai ganhando com o tempo, né? Mas o ato de escrever é pra mim vem em primeiro lugar E depois o resto a gente vai ganhando com o tempo, né? Conhecimento, contato com os leitores Mas você tem... A princípio você tá no mundo como escritora Por uma questão pessoal, simplesmente você fazer aquilo que você gosta Mas você tem um foco pra isso? Não, eu quero ser uma escritora que as pessoas gostem Que eu tenha vários... Sim, eu acho que todo autor quer que escreva uma história que as pessoas gostem, né? Entendi Que aprecie a história, eu acho que é o mínimo de tudo Quais foram os livros que você já fez? Bom, eu lancei um livro em 2014 Que foi o Lagoena, né? Que é um romance fantástico Eu escrevi literatura fantástica Publiquei alguns contos também Autologias, independentes, né? Escrevi um livro também no ano passado Eu sou autora de literatura fantástica Então tudo que eu escrevo é dentro desse mundo, né? Nossa! Dentro do Senhor dos Anéis Essas coisas que todo mundo gosta Harry Potter, as Crônicas de Nárnia Que show! Que maravilha! Com um pouco de mitologia, folclore brasileiro Essas coisas eu gosto de estar misturando lá O que eu escrevo Maravilha! E você já tá quanto tempo no clube? Tem dois anos já Eu sou uma clubista já antiga, né? Aí em março a gente teve a oportunidade Discutir o meu livro, né? Que foi o Lagoena Foi um momento muito bacana pro clube Que a gente trocou uma ideia legal Tipo, autora e leitores E amigos ao mesmo tempo Pô, que legal! Show de bola! Tô feliz em receber vocês aqui, viu? De verdade, parabéns! Viu? Laísa, parabéns! Eu vou querer um exemplar Quando você vier da próxima vez Você traz um exemplar do seu clube pra mim E a Nara? Tá! O que eu queria falar é que o clube Ele é uma mãe de braços abertos, né? A gente quer qualquer pessoa Independente do sexo, idade, religião O que você gostar Por exemplo, eu sou a tiazona do clube Eu não sei onde é que tem balada Eu só tô em casa cuidando de criança Não sabia do clube, né? Não sou muito ligada em redes sociais Então, tem pessoas já da terceira idade Que já são antenadas Então, universitários Muitos universitários Muitas meninas A Carol até comentou ontem Que não tem homens Então, se você é homem E lê E quer conhecer meninas interessantes, né? Que eu tô fora desse grupo Mas eu digo assim Fazer amizade Debater Às vezes Eu era uma leitora solitária Eu acho que em toda família Tem aquele leitor esquisito Que a pessoa Poxa, não sai Não vai pro churrasco Então, você quer se encontrar O clube é isso Então, você vai lá Você vai ter uma família Vai ter amigos Vai ter os eventos Você nunca vai ficar em casa sozinho E pra você que não gosta de ler E quer ir lá Dar uma olhadinha A gente tá recebendo todo mundo Então, sempre tem eventos Escritores A gente tá querendo agora E a gente tá gostando de ler Verdade Verdade